A Praça dos Ipês, junto ao Largo da Prefeitura Municipal, foi o local da realização da segunda-feira regional de trocas e sementes e mudas de bom princípio. Com mais de 25 bancas, o evento, que reuniu cerca de 300 pessoas de mais de 15 municípios, foi marcado pela diversidade. Com o lema Mãos Femininas que Alimentam o Mundo, a atividade, alusiva ao mês da mulher, contou com troca-troca, venda e doação de sementes, comercialização de artesanato, inclusive de povos indígenas, e de produtos de agricultura familiar, mostras culturais, relatos e trocas de experiências de entidades parceiras, com o objetivo de mobilizar, capacitar e informar o público em geral para a identificação de plantas nativas, frutíferas, medicinais, aromáticas e condimentares, a feira teve a intenção de promover o resgate desse tipo de material, garantindo a manutenção do patrimônio cultural e genético das espécies, bem como a sua propagação. Organizado pela EMATER, o evento contou com a parceria da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, Prefeitura de Bom Princípio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cooperativa Sicredi, Cresol, Banco do Brasil, Banrisul, Rádio Comunidade, Câmara de Vereadores e Escolas José de Anchieta e Doze de Maio. Legenda Adriana Zanotto